sentar aqui pertinho do jota para dividir o trezeiro eu não sei eu só conheço a churrasqueira ali eu só conheci até a churrasqueira eu tenho jota eu tenho e de monte só pega esse peixe aqui para mim enquanto eu pego lá para você ó o jota tava brincando jota você levou a sério que você pegou meu peixe jota o atlap é para devolver você é para devolver pegar um banho para o jota aqui aqui tem outra linha o atamba oi 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 rosadinha rapaz é pra soltar por baixo essa água aqui é solta por baixo E aí Jota eu tô filmando e eu tô filmando Jota aqui eu tô filmando Jota mas é claro eu preciso ter alguém para zoar né Jota E aí Jota ó é aquela não é o tamanho daquela que eu peguei Rosadinha também e ela só para não perder o costume pegar um peixe do Jota ali isso aí fala alto senão não dá para ouvir na gravação falei que eu ia pegar o peixe do Jota olha Jota Rosinha Rosinha Jota e coloca aí no meu passar o louco olha só que linda e ela tem a boca podre mesmo hein tá vendo e vai sendo vindo uma lagada E aí E aí E aí deixa para o vídeo, deixa para o vídeo deixa para o JV no vídeo que ela foi embora olha lá, o cara é diferenciado eita, rapaz, é o tamba, é o tamba deixa ele andar, deixa ele dançar deixa eu ver se eu estou filmando, estou filmando deixa ele cansar, rapaz eu não tenho tamba aqui na minha caixa d'água que bonitinho, cara, olha só calma, rapazinho, calma, não tem que levantar, tem preguiça de levantar, Jota rapaz, tem que cagar de arara, velho ela lá, ó, peixe demais soltar por baixo aqui, né olha para por dentro Jota, esqueminha dele, tá pertinho, né 10 centímetros eu baixei um pouco ali aí, garota não, eu só copiei pegou olha lá que você pegou o outro não, é, uma St. Peter, linda não tem mesmo, pode colocar aí não é por baixo não só no beicinho, hein vamos pegar umas duas dessas também olha que lindo faz ela arrondadinha você vê as do gabiru? não, não vem com essa não não é, Jota não, não é aí, Jota, pronto joguei na tua linha aí para você foi direto olha aí, ó, ó que rosa linda você não quer, Paisão você não quer, olha aí, olha que coisa linda não acredito não, cara caralho olha lá, ó, tá vendo como é que é, que acontece olha lá, bichinho não faz isso não é essa hora aí, ó vamos filmar o Jota derrubando a bicha aqui, ó não, esse zóio de banha, bicha esses caras que é zóio de banha assim pode ser assim não, Paisão Pedro e Jota pode nem mostrar esse vídeo para o Klau Kral aí ele concretiza o seu canibalismo ah, vai porra, ganhou uma fama que não te pertence, Jota tá vendo aí? diga com quem tu andas que eu digo quem tu és vamos lá, as facas aí você vai ficar aí até mais tarde? não, não, frita um peixe aí ó, tamba, ó, tamba e é grande, hein? é não é, é, sim aí tem um grandão, tá? olha ó, faz sal tirou o dedo com força agora Eric, tá filmando? é, vai escapar, vai arrebentar ali é, tamba é e é maior que o outro, hein? é e aí, eu vou soltar tá, fez o pequenininho é, mesmo aí, Nicanos, tamba aparecendo lá do outro lado lá eu quero pôr uns 20, 20 pintados só naquele outro tanque para não colocar muito porque quando eles crescerem tem bastante pH, pH para isso agora vem uma bonitinha vamos soltar esse aqui no passaguado J ó, pô pô, pô, pô esses peixes aí não crescem mais não, pô esse criou você viu que eles criou os bigodinhos lá? depois criou os bigodinhos lá e não cresce mais não não, mas o coloque lá para ficar de bonito lá, pô aqui na verdade eu vou, eu vou, mais para frente eu vou ter que desgotar esse fone limpar ele, porque aqui está cheio de folha você jogou o tamba aqui fora? joguei, não era para soltar? não não era para soltar, J jogou fora, tá? passaguá, dentro do passaguá só tem a cacarha dele ele está puto comigo que umas três tilapia mas foi sem querer, J ó uia como é bom tá gordo, hein? você passa o dia aqui que você não vai ver, né? passa rápido demais, né, velho? já é quatro e pouco, velho aí eu engano, J pega aqui, ó e solta por aqui, ó ele fica puto comigo olha lá, soltei por baixo ele fica... só um... o cara dele... o pessoal é grande, né, velho? aí eu estava preso porque achava que ele ficou brava que eu quase matei o esquisito ele vai matar o gato, hein? vai matar o gato, hein? esse peixe aí estava pego já faz hora ele tem gostosinho, nossa, o peixe dele é muito bom, cara pelo amor de Deus, mas é bom com o meu cabelo ei, você põe no meu balde agora, tá? eu põe no passaguá aqui, depois vocês trocam o balde eu tenho que levantar vai soltar essa aí também? vai colocar por trás? essa daí não é mais fritar, pô ei, ele começa assim, daí a pouco ele... ih, escapou ele joga daí, ó já fez isso umas três vezes o seu sogro olhando as câmeras achando que você está trabalhando aí vira a câmera para o lado o pessoal... falei, você viu aí? você viu aí? é assim que ele faz? desse jeito não dá não eu carreguei a pedra não sei o que ele fazer cara, se brotasse alguém não nem via o cachorro no pé eita não acredito, velho ah não, pai, só você está pegando... pô, vai quebrar a linha levanta, levanta a bola levanta a bola, rapaz assim, ó pra cima vai quebrar a linha vai quebrar a linha, ó pai, só vai quebrar a linha, filho também a linha 0,60 é um tamba olha o bichão aí, ó aí, Anica, não pegou a senha, ó é o terceiro tamba tá filmando? tá filmando ele demorou mais de duas horas pra fazer uma vara linda ele também esse bambuzinho é bom, né velho? vamos lá tirar a varinha de bambu será que tem? tem? ah, lá tem umas 300 bambus dessa aqui, ó Jota, se quiser levar, ó mais um aqui tá, Jota pega aqui o peixe pra você, Jota abre aí, abre aí três, três tambaqui aqui deixar o Jota brincar aqui um pouquinho ó, só assim que ele consegue pegar peixe velho a cara dele a cara dele eu já não vi ele não viu, né? você viu aí, velho? não, ele é do jeito vou devolver enquanto isso um pega um grande outro pega um pequeno ei, ó ó, ó ali, ó ó como que tá ó, só no cantinho doidinho pra escapar tá minha outra linha aqui deixa eu ver se eu pego ele só numa coisinha aqui vai cair não sabe quantos tambaqui foi soltado aqui? por isso que ele não cresceu tá vendo, Jota, os bigodinhos lá foi soltado, eu acho que 150 tambaqui dentro é por isso que ele escolheu desse tamanhozinho tá, mas vocês já comeram uns 80 ah, já comeram uns 40 ó foi soltado 150 você vai querer? põe aí dentro da panela vamos colocar aí? põe aí faz sal mais um peixinho pra minha caixa d'água esse eu não deixei escapar não, velho deixa eu te ajudar a abrir aqui porque é na hora de abrir aqui que eu deixava escapar aí, ó agora ele vai fazer dia 22 você vai fazer a do outro eita, pô, você vai pegar um tubarão aí? mas você tá doido do jeito que afundou ali? eu achei que era eu vou quebrar a linha, filho ai, ai, ai eu só filmei o finalzinho tava trocando a bateria acho que eu nem vou postar isso aí você tem, ó boia pro resto da semana, hein você puxa aí pra noizinho o pessoal mandou mensagem que a Jade, ó o pessoal mandou mensagem que a Jade, ó a Rodercole que eu fiz o básico com ela era só pra caminhar mas eu tinha senta, deita, trinta pra soltar ou é pra pôr no Paçaguá? eu acho que já pode soltar não tem nada pra passar por baixo assim aquelas, aquelas redes, tipo, redes de macaco da noite macaco da noite macaco da noite o macaco da noite ai, eu vou ter que levantar, véi olha aqui a boinha, como é que fica rapaz iu com certeza vai enroscar na outra vara não quero levantar, não tô com preguiça ei, Jota você não vai pegar um tamba, não, Jota? eu peguei aquele um que você me deu, pô hahaha esse, é, vê se o Eric você vai pegar um, coloca ai dentro ai ele quer fritar, né? vai que ele quer fritar um, né? aham e, 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 e e, e e e tá cheio? cheio, cheio, cheio esse passaguá e 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